Eu fiquei 25 dias na UTI, mas tava lá na UTI assim, né, mas tava lá na UTI, mas a coma mesmo foi três dias. Foi uma emoção forte, né, cara, porque quase morreu. E eu tive uns sonhos, uns bagulho doido, cara, aí eu tava entubado assim na UTI. Foi aí que eu quase endireitei a minha vida. O médico falou assim, ó, você tem que parar de fumar, rapaz, senão você vai morrer. Ele falou, olha só o que eu tirei do seu pulmão, aí me mostrou um sacão assim, cheio de água preta. E o bagulho me impressionou e eu parei de fumar cigarro, né, meu? Ah, é um limpo meio sujo, né? Na minha vida hoje em dia não há espaço pra balada monstro, pra droga pesada, porque não combina com filho, nem com esposa e nem com vida de família feliz. É que as pessoas me veem na TV e pensam que eu sou sorridente o tempo inteiro. Eu tenho um bom humor, mas eu, ao mesmo tempo, sou mal-humorado. Eu ando por aí de cara feia, o nego tem que saber chegar em mim. É o meu jeito, fazer o quê? O Ronaldo Esper, cara. Tiozão assim, mó lorde. A casa dele é o Louvre. Tem a sala africana, a sala romana, a sala grega, cheio de quadro, arte mesmo. É arte, assim, a coisa que custou isso aí, ah, não me interessa a coisa, sabe? E me atendeu de hobby, de charuto, porque desagrticulado, eu fiquei, puta, mole, eu falei, olha que legal, cara, a casa do cara, meu. Não, não me encontrei não, eu também não quero trombar com esse fita, não, cara. Figura non, non, non grata, né? Eu sei que fez a vida dele. Ah, pô, falem, falem de mim, falem mal, falem bem, puta, falaram pra caralho as minhas custas, né, meu? Por três anos eu fiquei como vilão, tipo, eu, o Xereque e ele, o Encantado. Eu sempre dou gafes, cara, e é isso que é o segredo, é dar gafes na cara de pau. Vocês conhecem a história do Dado do Laberna, mas não conhecem a história lá da Rainha das Quentinhas. A mulher chegou, a mulher, ah, como você tá magro. Eu falei, puta, eu tô com AIDS, cara. A mulher, mas lógico, deve ser essa tatuagem, não, não. Falei, não, não, porque ele é da bunda mesmo. Aí já ficou esse clima antes do programa começar. Foi bem assim, foi igualzinho isso, cara, não tô exagerando não, cara. Puta, cara, eu não acho nada, meu, é uma coisa pra não se achar, meu. Eu acho uma bosta, pra falar a real. Tudo cópia da cópia da recópia. Então se você vai ouvir merda, é o escuto original, pô.